oi pessoal antes de assistir o super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galera, quem curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo mais um vídeo para vocês de Nazo Melevo Gold Strike 2013 Vamos continuar nossas oitavas de finais e finalmente chegamos no sexto jogo dessas oitavas de finais Só lembrando aquele ultra mega super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer, bastante like, bastante comentário Clica no sininho para receber notificações de vídeos novos, compartilhe rapaziada, dá aquela força para o canal, o canal está complicado O Youtube não está mandando notificações para os inscritos, não está divulgando o canal, as visualizações do canal estão muito baixas rapaziada Então peço a força de vocês aí, quem puder estar ajudando aí, compartilha, pede para os amigos se inscreverem, dá uma passadinha aqui no canal E vamos conhecer os dois times que irão jogar hoje nesse sexto jogo das oitavas de finais rapaziada, vamos lá, vamos lá E hoje eu vou para o time do inscrito Nemez e Vez, e o nome desse time aqui é Tekings E a gente tem Rokoko no gol, Sakuma, Kazemaru e Tsunami na defesa, no meio de campo Kido, Fudo, Fubuki e Hiroto E no ataque temos Toramaru, Goenji e Someoka, então isso aqui é os Tekings do inscrito Nemez e Vez E vamos jogar contra o time do inscrito, Inazuma Fudo, e o nome desse time aqui é Legend of Doom E ele vem com Some Goku no gol, Kazemaru, Fudo, Kabeiyama e Sakuma na defesa, Nagumo, Afroji e Suzuno no meio de campo Beta, Alpha e Gama no ataque, então isso aqui é o Legend of Doom do inscrito Inazuma Fudo Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão Lembrando que esse aqui é o sexto jogo dessas oitavas de finais Sem mais delongas, já vamos direto para a partida, tudo aleatório como sempre E vamos que vamos Deixa no comentário para que vocês estão torcendo E assista o vídeo até o fim, porque no final do vídeo temos a pergunta secreta, beleza? Então vamos que vamos, vamos que vamos Então vou deixar aqui no cardzinho em cima aí do vídeo a playlist dos velos dos inscritos E mais algumas recomendações de vídeo, beleza? Então vamos lá Então vamos fazer a bola rolar, Sumika, toca a bola para o Fudo, que já toca a bola para o Tsunami Que já toca a bola para o Hiroto, que já vem para o Kazemaru, que volta para o Fudo, que toca para o Sakuma Que vem para o Kido, já toca para o Tsunamaru, que toca para o Sakuma, que vem para o Kido Já toca para o Tsunamaru, o Tsunamaru, o Tsunamaru resolve voltar a bola para o Tsunamaru, que resolve voltar a bola para o Tsunamaru E vamos que vamos, 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 vamos O Tsunamaru já toca a bola, não, ele é desarmado pela Pesa, mas ele dá um carrinho mais simples, mas se não pega, nem o Tsunamaru O Kazemaru está ali para quê? Para salvar, né, velho, Kazemaru, é Kazemaru, já toca a bola errado o Kazemaru Mas o Fudo recupera e o Fudo falou que quer para o ataque, o Fudo quer para o ataque, ele vai para o ataque O Fudo quer para o ataque, ele vai para o ataque, lá vem o Fudo, e ele passa por um, passa por dois Pinguins Iperiais 3, e lá vem o Pinguins Iperiais com força total, mãos solidárias do Sangoku do Rai Rango, e defende o Pinguins Iperiais 3, e já tenta amar o contra-ataque com o Gama, toca a bola para Afrodio, Afroditaca, a bola aí lá vem, roubamos a bola com o Hiroto, e a vez do Hiroto participa o ataque, ele carreta a sua Hiroto e vai pelo meio de campo, se ela se vai ter jogada combinada, o Big Bang, vamos ver se o Sangoku vai defender o Big Bang com as suas mãos solitárias, Ua, abre-lhe a placa, um para ter Kings no Nemesis Iperiais, zero para Legend of Dungeons, e nas luma, tudo, 1 a 0, e lá vem a peça com o ataque, Chute duplo, tá longe o Chute, eu vou tentar Godohan do Axel, mão fantasma, e é gol, não segura, impressionante, o Hotohan não segura o chute, tá aberto, como que ele não segura, até eu me surpreendi agora, velho, Um para Legend of Duel do Inazuma Fudo, um para ter Kings do Nemesis Iperiais, velho, vamos Tomeoka, eu não entendi o que o Tomei não descendeu, velho, Vamos Tomeoka, meu filho! Furacão Dragão, vamos de Furacão Dragão, né? Defesa, o Sangoku defende por aqui, o Dragão já tenta, mal contra o ataque, meter a bola para o Alpha, o Alpha pode atacar, ele dá o ganho mais no segura, é o bem do Fudo, Fubuki não consegue, Tsunami também vai para o ataque, Chute comando, 0-1! Spinning Transalm Pequena Transalm, não vai riscar não, né? A gente já tomou um gol bom Bonda Salma Borra o Cocó Vamos sentar aqui com o Toramaru, e o Toramaru recebe a bola e a nossa vez de ataque, vamos sentar o arco do Gladiador, e a gente é desarmado pelo Takuma, o Takuma já tenta, Rouba a bola do Takuma, mas quem é rouba a bola é o Fudo, o Fudo tá errado a bola, mas já tenta partir para o papo, para recuperar, e a gente dá no meio ali, recupera a bola, e já toca novamente, foi, já desarmado! E o jogo segue empatado, um para Legend of the Moon, um para Temps Kings, e o Fudo tá no meio, fiz a pinta falta, a pinta falta e a bola vai de novo, a gente dá novamente no meio, mas agora dessa vez foi de boa! Ó louco, Conjuiz! Ai caramba, vamos Sakuma, não vai passar pelo Sakuma não! Deep Jungle! Deep Jungle! Ó louco, mano, esse cara hoje tá aqui! Vem pro Buki! O Furacão! O Furacão! O Furacão bate os monstros rostários novamente! O Furacão! E é GOOOOOOOL! Ele não segura! Dois para Tekken Zunemsi Vez! Um para Legend of Dudo, e Nazuma Kudo ao 20 do primeiro tempo, o jogo segue 2x1, e a gente vai dar no meio! Falei que eu ia dar no meio, eu ia dar no meio, eu ia dar no meio! Não tá nem aí! Vamos Fudo! E ganamos! E a gente engana toda a zaga e já tenta mais um ataque com o Kido! Vamos Kido! Vamos mostrar nosso poder! É! Flyme Legend! Flyme Legend! Flyme Legend! Estamos tendo uma técnica muito diferenciada aqui, certificada nessa partida aí! Mais um gol! GOOOOOOOL! 3 para Tekken Zunemsi Vez! 1 para Legend of Dudo, e Nazuma Kudo aos 23 do primeiro tempo! Essa técnica dela é bem legal, velho! Tô louco! E lá vai eu de novo, né? Toda vez que eu saio com o goleiro vocês ficam como? Estola da vida comigo! Mais fazer o que, né velho? Não! Volta goleiro! Ah, eu quero jutar com ele! Vamos rococó! Não, não, não! Olé! Tá dando certo! Deu certo aqui, ó! Eu vou jutar, velho! Eu vou jutar! Eu vou jutar! Eu vou jutar! Cadê meu time? Eu vou ter que jutar! O time demorou para encostar! Caramba, eu queria chutar com o rococó, mano! O chute dele é bem legal! Barreira Gaia! Defesa Gaia, na verdade, né? Defesa Gaia cai no pé do Afrodi! Eu vou botar no meio com o cubo que eu não consegui! Eu não vou desistir, não, velho! Tá no meio do Tsunami! O Tsunami mostrou pra quem tá aqui na zaga! Igual pra espotar aqui! Ele é tanto zagueiro! Eu gosto do meio de cá porque o atacante ficou tudo, velho! O Tsunami é o Tsunami, né, mano? Spike no Wave! Yossha! Sparkle Wave! Caramba, mano! O rococó tá defendendo tudo, velho! Praticamente! O rococó já defendeu uns três! Hissatsu poderoso, velho! E acaba o primeiro tempo! Três para The Kings do Nemesis! Um para a Legend of Doom do Inazuma Foto! Sem mais detalhes, vamos para o segundo tempo! Porque o jogo tá como pegando fogo! O jogo tá muito bom, rapaz! Rapaziada, deixa no comentário o que vocês acharam da partida! Se vocês estão gostando! Lembrando que no final do vídeo, eu vou deixar a pergunta secreta pra vocês! Então eu assisto o vídeo do começo ao fim! E lá vem eles pro ataque! Eu vou dar no meio de arroba! Bola e já toca a bola pro fubuco! Fubuco já passa o fubuco! A gente tamo que nem na rádio! Hoje em rádio! Ele já carrega seu level 3 e vai chutar! E ele falou que vai chutar! Ele vai chutar! Lobo Leitário! E ele vai chutar! Defendeu! O San Goku defende! O Sankou defende! O chate do foco e ele não tem a maior contra-ataque! A bola cai no pé do Alpha! E o Alpha já manda em profundidade para Beta! E não tem ninguém marcando a Beta e vai dar ruim! E vai dar ruim na cara do rococo rococo! Vai marigirar o rococo saia e rouba a bola! E a gente passa pro Tsunami, o Tsunami já toca a bola pro Hirodo, já volta pro Tsunami, o Tsunami já tenta chutar, vai driblar um, chuta, toca errado, toca a bola para o Goengi, vamos tentar level 2 dele, Tempestade Explosiva, e vamos ter Tempestade Explosiva versus Defesa da Gaia! Defesa! Chute armamento de bola, novamente cai no pé do Kenzo, a Prodiki já toca a bola pro Tsunami, o Tsunami já dá um drible no fundo, já carrega a bola, e a gente tá tentando achar o nosso zagueiro que tá aqui de conta pra eles, mas a gente pegou o Sakuma, e vamos participar o ataque do Sakuma, vamos Sakuma, vamos voltar pra ele do nosso poder! Última zona mortal! A última zona mortal mais, ali o brilho atômico vai diminuir a potência do nosso chute! Não, ele redirecionou de volta para o Rococó! Meu Deus do céu, que jogo é esse? Eu adoro quando isso acontece! E o Rococó já usa a mão das almas! E defende numa jogada espetacular! Última zona mortal foi bloqueada e repelida pelo brilho atômico, minha gente! E a gente já toca pro Fubuki! O Fubuki já recebeu a bola, ele já vai tocando a bola para o Kazimaru! O Fundo recebe, também toca a bola pro Kido! E agora é a vez do Kido! O Kido é desarmado, minha gente! Já toca a bola pro Goede, não! A bola sobrou, a gente vai ser gravado pelo Kabiyama, que ele já toca a bola para o Fudio, a Prodiki! Vamos disputar contra ele! Não, a gente apertou, é depois! Não podemos disputar! E o Fudio segue com a bola pelo Medico! Vamos chamar do lançamento em profundidade! Alfa, roda a bola na gente! Alfa, roda a bola na gente! Vamos fazer a bola rolar! A gente continua fazendo a bola rolar! A bola já toca no Fudio, Kido! Toque! Nino 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 Nino! A gente toca pro Kazimaru! E o Kazimaru toca pro Kido! O Kido tá sem tempo pra chutar! E ele toca a bola pro Kido! Se eu só estou no Meio! Não vai passar pelo Kazimaru! Porque o Kazimaru é top demais! mais! Toque do Kido! Que toca a bola! Para o Toramaru, Toramaru pelo lateral Como quem não quer nada Vai chutar lá do dois mesmo Defesa Gaia Defende o chute e repere Dessa vez a bola cai novamente no pé do Afrodin Ninguém segura esse cara, velho Tá difícil a coisa aqui Vamos, Sakuma, vamos, Sakuma, você consegue É gol 3 para Tekings no Nemesis V 2 para Legend of Dusk Esse chutão do Afrodin, velho Vamos lá 3 a 2 aos 22 do segundo tempo E faz a bola rolar novamente Vamos de novo para o Fudo O Fudo quer jogo O Fudo falou que quer jogo E lá vem o Alpha Não vai passar pelo Fudo Será que vai? Ele passa pelo Fudo Boa, Fubuki O Fubuki desarma e já tenta armar o contra-ataque Mas está difícil Ele erra novamente A gente vai dar pauta Vamos, vamos tentar armar o contra-ataque A bola cai aonde? No pé do Somioca O Somioca já vai carregando seu chute Ele vai para o meio de campo Como quem não quer nada E vamos tentar novamente Tempestade Tempestade do Dragão Furacão Dragão, na verdade, né? Furacão Dragão, velho Defesa Gaia Me defende o Sangoku O Sangoku está uma máquina na defesa Meu Deus do céu, velho O Sangoku está mostrando para que veio, mano Vamos, Tsunami Pelo meio de campo Como quem não quer nada E Sparkle Wave E o Sparkle Wave E o Sparkle Wave E o Sparkle Wave E o Defendeu de novo O Sangoku está mostrando do que ele é capaz E tem que tomar o contra-ataque com o Alpha Mas a gente tem que fazer Maru ali para fazer a defesa Deep Jungle Deep Jungle Boa Vamos, Tsunami Eu preciso de alguém com TP cheio Você, vamos, vamos, vamos Hiroshi pela lateral Ele é desarmado pelo Kazemaru E o Deep Jungle também E o Jiu-Jitsu segue um tenso Três para Tekking Dois para Tekking E o Jiu-Jitsu, velho E lá tem um brilho atômico pela frente, velho Não vai vir, não Vamos, Tsunami Alguém Então, na voz de Deus O cara está tudo longe YAKA A partida acabou Acabou a partida Três Para Tekking Zunemes e Vez Dois Para Legend Of Duzo Inazuma Fundo E temos mais um time Se classificado Para Quarta de finais Parabéns Parabéns aos dois times Foi um jogo muito bom Muito legal Parabéns para você Inazuma Fundo Com seu Legend Of Duzo Que jogou muito bem Mas infelizmente Não conseguiu E um parabéns especial Para você Nemes e Vez Com seu Tekking Que ganhou a partida E passou Para as quartas de finais Eu vou ficando por aqui Rapaziada Mas não Antes de deixar A palavra secreta E a pergunta secreta De hoje Rapaziada É Quem foi o jogador Que marcou o primeiro gol Nessas oitavas de finais Quem foi o jogador Que marcou o primeiro gol Dessas oitavas de finais Eu vou ficando por aqui Deixa nos comentários A resposta Que eu vou lá Vou deixar o coração De quem responder E vou responder também Vou ficando por aqui Muito obrigado Por tudo Tamo junto Valeu Falou É nóis Fui